Seis e meia da manhã. Segundo testemunhas, chovi em Salvador. Muito vento e ondas de cerca de dois metros de altura. A lancha Cavalo Marinho deixa a praia de Mar Grande, na ilha de Taparica, região metropolitana de Salvador, para fazer a travessia com destino à capital baiana. O trajeto costuma levar cerca de 40 minutos, mas esta viagem durou pouco. Apenas alguns minutos depois de sair, a cerca de 200 metros do terminal, a lancha virou. 129 passageiros caem nas águas da Bahia. Começa o trabalho de resgate. A lancha tinha capacidade para 160 pessoas. De acordo com a Capitania dos Portos, três equipes e três navios foram encaminhadas para o local do acidente. Uma equipe do grupamento aéreo, o Graer, também realiza buscas. Embarcações particulares resgataram vítimas. Segundo a Marinha, ainda não é possível afirmar o número de pessoas retiradas do mar. Ainda são muitos desaparecidos. Entre as vítimas mortas está um bebê, que fazia a travessia no colo da mãe. Ele foi resgatado pelo SAMU, mas morreu no hospital. A população se uniu para ajudar. Durante essa semana, a travessia Salvador Mar Grande foi interrompida em alguns momentos por conta do período de maré baixa, dos fortes ventos e do mar agitado. Um dos sobreviventes da Cavalo Marinho chegou a dizer que a lancha bateu em uma pedra e depois virou. Este era o interior da embarcação. Repare que ela está lotada e muitas pessoas estão sem o colete salva-vidas. A data é maio deste ano. Logo depois, uma mulher registra com o celular o pânico entre os passageiros. Essa é a situação que a gente está vivendo. A lancha quase vira. Essa quantidade de água é que acabou de entrar aqui. As pessoas estão fazendo mal. A mulher que narra tudo é moradora da ilha de Itaparica. Ela ainda diz que faltam coletes e funcionários na embarcação. A tripulação você não vê. Você não vê um marinheiro aqui. Essa é a situação que nós, moradores da ilha de Itaparica, estamos vivendo. Vocês estão vendo? Isso aqui foi uma onda que invadiu, imbicou e, por milagre de Deus, a gente não morre aqui no mar. Assim que a notícia do naufrágio se espalhou, pessoas que costumam fazer a travessia usaram as redes sociais para declarar. Foi uma tragédia anunciada. Esta mulher escreve. Quem nunca foi fazer a travessia a Salvador Mar Grande e teve que brigar com algum funcionário para não viajar numa lancha sem nem ter lugar para sentar, super lotada. Quem nunca ouviu aquele papo de, mas senhora, aí cabem X pessoas. Ou, se você não for nessa, vai perder sua passagem.